Olá, bem-vindo a esse vídeo. Se você caiu nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do Gota do Himalaia, tá? Fica aqui comigo, eu vou te passar toda a minha experiência aí com o Gota do Himalaia, tá bom? Comprei 5 frascos, tá? Vou te passar aqui um alerta de uma fraude que tá acontecendo envolvendo o Gota do Himalaia, tá bom? Vou te explicar porque que alguns homens tiveram resultado, outros homens não tiveram resultado nenhum, tá bom? Então eu vou passar aqui toda a verdade, tá bom? Tudo que tá acontecendo com esse produto. Então vai ser um vídeo rápido, tá? Mas vai ser um vídeo completo, então. Fica até o final pra você não perder nenhum detalhe importante, tá? Eu vou passar informações importantes, tá bom? Deixa eu me apresentar aqui antes. Meu nome é Diego, prazer. Desculpa se eu errar, se eu gaguejar, tá bom? Eu não tô acostumado a gravar vídeo, essas coisas, tá? Eu, inclusive, eu pensei muito antes de vir aqui ligar a câmera e mostrar a cara, tá bom? É um assunto que constrange nós homens, tá? Mas por que que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Porque eu vi que muitas pessoas estavam comprando aí o Gota do Himalaia em lugares errados aí. Tavam usando de forma errada, estavam gastando dinheiro, tá? Então antes de falar aqui dos meus resultados, tá? Eu preciso te dar um alerta aí da fraude que tá acontecendo. Que como esse produto tá ganhando destaque na internet, Tem pessoas mal intencionadas que tão plagiando o produto original. Tão vendendo aí de forma aí ilegal em sites como Mercado Livre, Shopee, Submarino, Americanas, tá, pessoal? Se você comprar o Gota do Himalaia nesses sites, você pode correr o risco de receber o produto falso, tá bom? Aí produto falso você não vai ter a garantia do fabricante. Um produto que ainda pode fazer mal pra sua saúde, tá? Então pra você não cair ensilado aí e comprar o produto falso, Eu vou deixar o site do produto original, tá? Do Gota do Himalaia original, tá? Vai ficar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, site oficial, tá bom? Pra você comprar com segurança, tá? Mas fica aí comigo, que eu vou te passar aqui minha experiência, tá? Então pessoal, por que que eu resolvi fazer o tratamento com o Gota do Himalaia, tá? Comprei 5 frascos, eu tive muitos problemas aí com a minha parceira. E a gente que é homem, a gente sabe que em um casamento, Onde não tem uma relação de qualidade, ele termina em separação, termina em divórcio, tá? Não tem jeito, tá, pessoal? Então, procurei tratamento aí com alguns remédios famosos aí, que vende em farmácia, tá? Não deu certo pra mim, tá bom? Tive alguns efeitos colaterais perigosos, tá? Batimento cardíaco acelerado, tá? Então, dei uma chance aí pro Gota do Himalaia, tá, pessoal? Em Gota do Himalaia, tive grandes resultados, tá bom? Esse produto, ele realmente vale muito a pena, sim, tá? E diferente de alguns remédios famosos aí, pessoal, Ele não tem efeito colateral, ele não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Não causa dependência. E por ele ser líquido em gotas, tá? A absorção dos ingredientes é muito melhor, tá? Ele é mais eficaz do que se fosse um encapsulado, por exemplo, tá? Ele aumenta a circulação sanguínea no membro masculino, tá bom? Expandindo os corpos carvenosos, tá? Isso vai fazer com que você comece a receber na região íntima aí Todos os nutrientes necessários aí que o homem precisa, tá? O Gota do Himalaia, pessoal, ele ajuda a aumentar a testosterona, tá bom? Você vai ter mais energia, mais disposição Não só pra ter relação, mas no dia a dia, no trabalho, tá? O Gota do Himalaia vai aumentar a libido, tá bom? O Gota do Himalaia, ele combate a circulação precoce, tá bom? Você vai durar mais tempo na cama, tá? Vai ter ereções muito mais duradouras, ereções mais longas, tá, pessoal? Você vai durar mais tempo na cama, tá? O Gota do Himalaia, ele vai te dar ereções mais rígidas, ereções muito mais firmes O modo de uso dele, pessoal, é muito importante, tá? Você vai tomar, ele é em gotas, tá? Você vai tomar 20 gotinhas por dia, tá? Todo dia de manhã, 20 gotas, tá bom, pessoal? E é recomendado aí, de 3 a 5 frascos, tá? Pra você ter os melhores benefícios possíveis, tá? Como eu mencionei antes, tá? Por ele ser natural, pode levar um tempo maior aí pro seu organismo se acostumar com os ingredientes, tá? Então, por isso que é importante aí, comprar o máximo possível de frascos, tá bom? E até porque, quanto maior o kit, maior vai ser o desconto, tá, pessoal? Antes que eu esqueça, por que tem homens aí reclamando Eu vi que outros clientes aí falando mal do produto, tá? Isso que não funcionou, tá? Eu fui atrás aí de outros clientes, tá? Porque também usaram, pessoal E alguns clientes compraram um produto falso, tá? Em sites aleatórios, como eu falei antes, tá bom? Receberam um produto falso E a grande maioria dos casos, pessoal Que o pessoal aí que não consegue resultado É que falta disciplina, tá, pessoal? Tudo na vida é importante ter disciplina E em relação à saúde masculina também não é diferente, tá? Tem que entrar com o pé direito no tratamento, tá bom? Tem que tomar as 20 gotinhas por dia com disciplina, tá bom? Eu tenho homens aí que compraram um frasco apenas Usaram pela metade e desistiram, tá? Eu vi um cliente aí que usou por uma semana e desistiu, tá bom? Não existe resultado rápido, tá, pessoal? O curso de Himalaya é muito bom, sim Mas o produto sozinho não faz milagre Vou deixar o site oficial aqui embaixo, tá? Pra você comprar o original com segurança, tá? Na descrição do primeiro comentário, tá bom? A entrega é sigilosa, tá bom? Vem fechada numa caixinha Ninguém vai saber o que tem dentro, tá? O site é seguro, tá bom? O pagamento é seguro, tá, pessoal? Então, desculpa qualquer coisa Desejo sucesso aí na sua vida, no seu tratamento, tá? Desejo sucesso aí na sua vida